Essa galera vai gostar, hein? Pensa na música apaixonada Aqui não, Boteco! De tanto levar sua, tomei uma decisão Não vou mais me entregar a paixão Por incrível que pareça pode acreditar Já não consigo mais me controlar Não aguento muito tempo ficar sem carinha Mulherada me deixa louquinho, louquinho A cabeça e o coração estão sempre brigados Se a cabeça vem pra cá, coração vai pro outro lado E por mais que eu tenha minha cabeça no lugar Meu coração só quer saber te amar Cabeça sem rede que levanta a bandeira branca O coração de amor leva, surra e não se cansa Mas meu pobre coração assim não vai aguentar Não cansa de se apaixonar, não queria me apaixonar Mas aqui estou De mal do coração, estravo do amor Leozinho do forró A garra do sucesso De tanto levar sua, tomei uma decisão Não vou mais me entregar a paixão Por incrível que pareça pode acreditar Já não consigo mais me controlar Não aguento muito tempo ficar sem carinha Mulherada me deixa louquinho, louquinho A cabeça e o coração estão sempre brigados Se a cabeça vem pra cá, coração vai pro outro lado E por mais que eu tenha minha cabeça no lugar Meu coração só quer saber te amar Cabeça sem rede que levanta a bandeira branca O coração de amor leva, surra e não se cansa Mas meu pobre coração assim não vai aguentar Não cansa de se apaixonar, não queria me apaixonar Mas aqui estou De mal do coração, estravo do amor Mas meu pobre coração assim não vai aguentar Não cansa de se apaixonar, não queria me apaixonar Mas aqui estou De mal do coração, estravo do amor De mal do coração, estravo do amor